Jurei ser diferente Falei que era feio o homem que mente Que me sentia bem com seus parentes Mas pare, espere um pouco, deixa eu te falar Jurei não te deixar Falei que não iria te fazer chorar Que apostaria tudo nessa relação Mas pare, espere um pouco, tem explicação Então te conquistei E desse seu amor que eu provei Te coloquei num mundo de ilusão Depois que me entregou seu coração Agora pode me xingar Que pra mim tanto faz Pode se revoltar Mostrar a sua ira Era tudo mentira Entenda que não quero mais Passou, ficou pra trás E agora tanto faz Eu não sinto nada Você caiu no meu ponto de fada Coisa linda, gente Cês tão doido? Bom demais da conta Como assim? Olhe pra nós dois Sei que o tempo não varreu Tudo que a gente viveu Ainda vive aqui Não pode acontecer A razão mostrou pra mim Que tão perto está o fim Se a gente não se entender Meu parceiro Isso aí Temos que nos socorrer Olhe pra nós dois Você tem que acreditar Eu nasci só pra te amar Sei que tem amor por mim Então pra que agir assim? Se escondendo da paixão Com a boca fala não Mas seu olhar mostrou pra mim Se o coração só fala sim O nosso amor vai te mostrar Que é possível superar As diferenças entre nós dois Você tem que acreditar Olhe pra nós dois O nosso amor vai te mostrar